Gente, gente, tem alguém aí? Vocês estão vendo essa qualidade, gente? Olha isso, gente! Meu Deus! Nunca vi como eu sou tão feio! Tudo bom, gente? Olá, eu sou o Gingis Capereira do Blog Books For Me Now e hoje eu vim falar pra vocês algumas coisas que vão acontecer no blog a partir de agora. Bom, como não tá dando pra perceber, a qualidade tá bem diferente. É porque eu adquiri uma câmera nova, a Canon T3i. Eu tô gravando com a lente do kit, a 18-55, mas eu também tenho outra que é a 50mm. E, bom, já fazia um tempo que eu queria essa câmera pra poder tirar foto e pra poder filmar pra vocês. E eu finalmente consegui, então estou aqui gravando pra vocês. O que vai acontecer agora com a câmera nova? Eu tenho notado faz um tempo já, e eu já tava fazendo isso não oficialmente, que as pessoas gostam muito mais ou dão um feedback muito maior nos vídeos do que nas... do que nas resenhas escritas e nos posts escritos. Então, eu cheguei à seguinte brilhante conclusão. Espero que todos não me matem. Eu vou parar de escrever pro blog. O blog não vai ser excluído, vai continuar lá e vai continuar recebendo meus vídeos e as resenhas da Brida. E a Tamir, que faz horas que não postam, não quero dizer nada, mas eu acho que vocês têm que cobrar. Tamir e seus. Não quero dizer nada. Mas, pra mim, fica muito melhor fazer vídeo e editar e postar pra vocês do que fazer uma resenha, porque... por conta de tempo também e porque eu acho que eu me expresso melhor nos vídeos. Então, eu vou fazer só vídeo, vou ser oficialmente um booktuber e... e... enfim. fazer agora mais vídeos pra vocês, mais resenhas e conseguir gravar. Porque eu tenho um monte de resenha devendo pra vocês e que eu não faço porque eu tenho preguiça de escrever. Então, pra mim, vai ficar muito melhor pra... pra fazer vídeo pra vocês. Era só isso mesmo que eu queria dar esse recado. O blog agora... O blog, não. O... Agora é dia 29. O... O YouTube do blog, o canal do blog, vai fazer... 3 anos. É, 29 de novembro foi o primeiro vídeo que eu postei. E... É isso, não vou fazer nada demais, só quero agradecer pra vocês por terem me acompanhado. Nós estamos agora com 436 inscritos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Se tiver mais, eu coloco aqui embaixo. Ou se tiver menos também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Agora vocês vão poder ver todas as minhas espinhas, tudo que eu tenho de feio na cara, vocês vão poder ver. A imagem tá muito mais bonita, né? E o vídeo também vai ficar bem mais legal. Então é isso, só vim dar esse recado pra vocês. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.